Phoenix Suns e Clippers. E também... Esse vai ser o confronto, sei lá, um dos mais aguardados aí da Conferência West. Então. Não, mas assim... É, eu acho que é, mas não é por um fator. Por quê? É improvável que o Paul George jogue a série. Não vai jogar o primeiro jogo já, né? Não vai jogar, acho que os três primeiros, talvez nem a série. Oh, mas o Clippers é muito zicado, né? É muito. Pelo amor de Deus. É muito zicado. Eles já estão... Eles já... É tudo uma energia. Eles já jogam num ginásio que o time, outro time da cidade é campeão 17 vezes. Aí eles já... Tudo mundo se machuca. Daí eles fazem um time, aí o Kawaii se machuca. Aí eles contratam um monte de gente, aí fazem as trocas, trazem o Westbrook. E aí o Paul George se machuca. É zicado. Eles têm que ir para o ginásio deles logo. É, e acho que foi temporada que vem, não é? Foi você que foi ver isso? 24, 2024. Ah, em 2024. Então tem uma temporada que vem, ainda não. É, na outra temporada. É, tá lá, mas não sei como estão construindo. Parece que vai ser da hora, vai ter banheiro pra caramba. Vai ter banheiro, vai ter uma inteligência artificial. Então você compra tudo online. Você compra tudo online. Vai ser uma experiência. É, tá lá na hora. É, tá lá na hora. Pelo menos ele sai essa zica do Clippers. Mas assim, e o Phoenix Suns que comprou o mais quatro, o Coringa Moro, como é que chama isso? Um jogo de... Um jogo Nuno. Não tem o mais quatro. Ele pegou o Zerinho Corta Tudo, no nosso, como a gente fala. É o Kevin Duran. Ah, 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 Kevin Duran. É isso que eles fizeram. Eles tinham praticamente o mesmo time que fez a melhor campanha da temporada passada. Fala, gente, ah, é, não foi mal ano passado. Vamos trazer alguém, vamos. Kevin Duran. Gente do céu, Fabio, não sei como aconteceu essa troca aí. O que aconteceu? Ah, você tinha... Obviamente o Kevin Duran tava insatisfeito. Ah, eu sei. Mas assim, eu fico imaginando o momento em que o Kevin Duran falou, beleza, vou jogar aí. O front office da Dibu. É, da hora. Porque eles estavam como favoritos, mas a gente não dava eles como chegar numa final. A gente colocava, vai, uns dois, três times antes. É, o Phoenix chegou a liderar em algum momento também a Conferência Oeste, que foi uma loucura esse ano, né? Aí os problemas de lesão de Chris Paul, de Devin Booker principalmente, depois acho que o Eitan também ficou alguns jogos fora. Isso foi minando um pouco a equipe, né? Mas aí depois, quando volta o Devin Booker e aí a chegada do Kevin Duran... Todos os jogos que o Kevin Duran jogou, o Phoenix ele não perdeu. É uma amostra pequena? É, mas são oito ou nove jogos. Não perdeu. É muita... E assim, eu não sei como o Clippers vai defender todo mundo aí. Pois é. A gente vai ter o confronto que a gente quer muito ver, que é o Kawhi e Kevin Duran. É. E isso é uma esperança pro torcedor do Clippers, porque o Kawhi tá completamente saudável. Nossa, zeradaço! Tá zeradaço. Tá jogando... Eu vou nem falar muito. É, acho que no último mês ele mede aí de 27 pontos por jogo, 43% aproveitamento de 3 pontos, aqueles números maravilhosos e ele gosta desses jogos, né? Ele gosta desse momento. Ele já ganhou, ele já ganhou um título pra Toronto... E tem o de San Antônio. Ah, mas acho que o do Toronto é o que que tá mais pesco na mente da galera. É, é, é. É que o do San Antônio... O do Espírito foi numa... E aí toda a campanha também. É que o San Antônio tinha muito... Não que não tivesse no Toronto, eu já xingo com a galera do Toronto, não me xinga, mas assim, é isso, com tudo, mas ganharam, tá tudo bem. Exato. Então a esperança fica aí no homem biônico, o Kawhi. E assim, né, eu sei que você vai agora... O quê? Mas assim, se tem alguma chance de algum time vencer esse Phoenix Suns, é agora na primeira rodada. Ah, é verdade, vocês tinham falado isso. Por quê? Exatamente por causa dessa amostra pequena. O Phoenix ainda não passou por um momento de dificuldade na temporada, né? Então pode acontecer nos playoffs. Eu acho que você tem razão, acho que é muito isso. É por isso que a gente fala que temporada regular, pfff, esquece. Eles estão ainda na lua de mel ali com o Kevin Durant, não perderam o jogo, então tá... Não deu treta. Não deu treta. Tá tudo ganhar. Não, o que vai dar, gente, mas assim... E não tá totalmente entrosado, né? Então se tem algum momento que dá pra ganhar desse time no Phoenix Suns, é logo na primeira rodada. E eu acho que o Clippers tem essa oportunidade. A gente parou de falar com o cara, né? A gente tenta estar falando, né? A gente já... Tchau. Tá. Eu acho que o Brook, gente, vai valer de alguma coisa? Vai. 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 Eu acho que vai, sabe por quê? Vai, eu também. Porque o Taillu tá segurando ele. O Taillu tá fazendo ele jogar de maneira... E tem uma questão que ele sempre... Eu ia ter a sensação que ele tá sempre sendo jogado de um time de uma franquia pra outra, sabe? Eu acho que agora ele tá meio... Vou mostrar meu valor. E até contra o próprio Lakers, que eles jogaram aí, ele jogando super bem, assim, ele tinha feito 14 pontos em 20 minutos. O Taillu colocou ele no banco porque, ó, a defesa... Ele viu a defesa do Lakers que eu tava fazendo e falou, meu time vai perder, assim, e colocou ele no banco. Eu achei demais isso, demais, assim. Porque é difícil pro técnico também colocar uma estrela no banco, assim, né? Quem que... Bom, pra mim... Quanto foi o confronto dessa temporada regular? Dois a dois. É, então... Mas aí eram outros times, era outra coisa. É, exato. Tinha mudado... Eu acho que dá a Suns em seis. Eu... Você acha que dá a Suns? Eu acho que dá a Suns em cinco. Então, aqui pela... Ó.